...e construção de novas indústrias, primeira produção de forças aeronaves no altar... Essa ideia, essa aproximação justamente para isso, a gente tem uma filosofia de trabalho, de pensamento de desenvolvimento regional, de infraestrutura logística, e falando um pouquinho sobre microcréditos, onde estamos dando uma palestra da Cicred, da Casa do Microcrédito, enfim, trazendo um pouquinho das expectativas do que a CIT teve envolvida de uns tempos para cá, tentando nessa criação, na ampliação do crédito para o pequeno e médio empresário. O programa realiza reuniões nos bairros de Tubarão para observar as características de cada localidade e trocar ideias. Temos necessidades justamente essas, dos bairros, então essas reuniões, essa aproximação com o empresário, justamente essa, a gente receber as reivindicações dos empresários locais, para que a gente possa trabalhar em cima delas e melhorar as condições, a infraestrutura local mesmo, ou linhas de crédito, enfim, trabalhar em cima das necessidades locais do nosso empresário. Eduardo Nunes adiantou que a próxima edição...